Música Fala galera que é inscrito no canal do Toparazom Já deixe seu like, deixe um comentário e depois compartilhe Ajude na humildade, assim você está ajudando a crescer mais o canal Vamos para o vídeo de hoje, um assunto muito polêmico Porta dos Fundos, o especial de Natal, que eles tem feito todos os anos O objetivo do Porta dos Fundos, você que é evangélico e acredita em Deus Sabe que tem algo usando para criticar o meio gospel, Deus Jesus Cristo Mas os Porta dos Fundos, o dono Gregório Duvier, bem conhecido aí nas redes sociais Juntamente com o ator Fábio Pochá, que presta serviço para o Porta dos Fundos Que é contratado por Gregório Duvier Eles fazem esse vídeo com meio de viralizar, de ser destaque, de compartilhamento e ganhar dinheiro em cima Porque tudo que você publica na internet, gera uma renda, ganha um dinheiro em cima Se as pessoas compartilham E para que melhor do que atingir o meio gospel Onde a massa gospel acaba compartilhando e viralizando rapidamente os vídeos do Porta dos Fundos O que torna ainda mais polêmico e dá mais ibope para eles Quanto mais compartilhamento, mais dinheiro eles ganham E assim a massa gospel tem ajudado muito Então pessoal, o segredo é não compartilhar Eles fez mais um vídeo, um filme de Jesus bêbado, Jesus se apaixona E zombou com a fé de quem acredita em Deus, dos cristãos Aqui no Brasil é considerado um país cristão Por isso que o Porta dos Fundos aproveita essa massa gospel, essa massa cristã Para viralizar tudo o que eles publicam Porque os evangélicos vão criticar mesmo Eu vi pastor, bispo, padre criticando, político, todo mundo dando ibope para o Porta dos Fundos Uma coisa que todo mundo comenta Porque eles não falam de Alá, Maomé, eles têm medo Porque lá no Estado Islâmico, não sei o pessoal lá da Arábia Quando criticam, eles matam mesmo, sem piedade, sem dó Então a Porta dos Fundos com certeza tem medo de morrer Eles não fazem vídeo polêmico Eles até colocaram Alá, Maomé, escondido numa mata Nesse vídeo de humor, entre aspas, deles Mas só que eles não têm coragem de colocar uma piada maior, mais pesada Porque sabem que lá é diferente as regras Eles são, o povo de Alá, os muçulmanos lá São diferentes dos cristãos, que são passivos É por isso que eles fazem esses vídeos de piada Coloca Jesus beba, grinde aí a fé das pessoas Para quem assistiu na Netflix O que a massa que acredita em Deus está boicotando Já passou de mais de 300 mil pessoas boicotando a Netflix Do fundo, desse vídeo, desse filme deles E tem muita gente boicotando Está de parabéns pela ação Mas o segredo é não compartilhar Tudo que você publica e compartilha sobre a Porta dos Fundos Infelizmente gera renda E infelizmente esse vídeo estava dando repercussão Para a Porta dos Fundos O segredo é não compartilhar Valeu pessoal por ter assistido até aqui Muito obrigado